Bem meus amigos e minhas amigas, muito boa noite, estamos aqui novamente no meu arraiar, o arraiar do Almir Propaganda Agradecendo a todos os inscritos no meu canal no Youtube, são mais de 300 inscritos durante o mês de junho 30 dias, em 30 dias são mais de 300 inscritos e mais de 2 mil visualizações Eu só tenho a agradecer a você amigo, a você amiga, por compartilhar o meu conteúdo Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo Mandar um alô daqui antes de começar o nosso show para o meu amigo Marcílio E também o meu amigo Valterson, aqui de Santa Rita, do Itelson Tiago Mas eu tenho um prazer, a honra de apresentar nesta noite de hoje, meu caro Júnior Que já estivemos aqui desde que arraiar vários são poderos Esse trio maravilhoso que está aqui junto com a gente, nesta noite de hoje O forró do Nordeste Boa noite, meu caro Júnior Atenção, Major Vamos tocar forró, Major Vamos, Chimão Vamos tocar forró, Major Boa noite, meu caro Júnior Boa noite, meu caro Júnior Boa noite, meu caro Júnior Boa noite, seu bar o meu amor E também o meu caro Júnior Amém. E aí Música 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 Música